Jorge, vamos ao parque observar os pombos. Hoje não vai dar, Jane. Eu estou um pouco enjoado. Ué, Jorge, você está enjoado? Sim, Jane. Por quê? Então você engravidou, Jorge. Por que não me avisou? Como é que é, Jane? A mamãe me disse que a pessoa está enjoada pode querer dizer que está grávida. Você só pode estar brincando, não é, Jane? Claro que não, Jorge. É menino ou menina? Menino ou menino que, Jane? O nosso filho, Jorge. E pela sua barriga você deve estar grávido há alguns meses. Você estava querendo me fazer uma surpresa. Como vai se chamar o nosso bebê? Jane, você já viu os absurdos que você está dizendo? Então vai se chamar absurdo o nosso filho. Eu não gostei muito desse nome, não, Jorge? Mas e se for menina? Vai se chamar absurda. Ah, já chega, Jane. Eu vou embora que você está me deixando ainda mais enjoado com essas bobagens. Jorge, aonde você vai? Ainda não decidirmos o nome do bebê. Esse Jorge ficou muito chato depois que engravidou. Mas espera um pouco. Como será que eu engravidei o Jorge? Será que foi outra mulher que engravidou o meu namorado? Volte já aqui, Jorge, e me diga o nome dessa sirigaita que encheu a sua barriga. É, eu gosto antes da uma barriga. Isso não é Não é Quem é medo, eu imaginou Dizem que você estáastics Que tem Eu mando